E aí porra então mano trazer mais um vídeo aqui velho muito obrigado por todos que me ajudaram ajudou eu e o meu amigo do lado que não vai aparecer porque ele é chato muito valeu a todos que ajudou aí conseguimos bater aí uma meta de 300 e pouco inscritos amo vocês muito obrigado a todos que compartilharam todos que me ajudaram ele também e muito obrigado mesmo mano no vídeo passado bati quase 700 visualizações 100 e pouco likes e mano subi mais de 150 inscritos em um dia mano eu tô muito feliz muito obrigado mesmo e hoje velho eu vou falar sobre infância sobre minha infância no caso e mano tipo minha infância foi muito ah foi legal até porque eu brinquei bastante eu curti bastante conheci bastante gente e mano foi legal foi legal e mano eu morava numa rua num num bairro ali que era todo mundo era amigo de todo mundo aí tinha uma rua todo mundo ia naquela rua brincar aí eu saía todo dia todo dia ficava todo dia para a rua brincando desconto esconde pega pega um dois três quatro e aí eu já vi já vou eu que eles quando mais aí é isso aí meu deus meu deus ele já tá vindo vem 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 aíанный bicho já contou doido meu deus ele ia roentre o corredinho corre vai ganha jadinho corre 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 Mano, e quando o cara terminava de contar, era muito tumulto, velho, tipo, todo mundo correndo... Essa roupinha de bicho aí. Nossa, é minha moça, velho, e agora? Tá ligado que eu tenho aquele token, né? Você tem? Vem aqui, vem aqui. Agora sim, pô. Agora foi, agora foi. Você tem mais nois aqui, sim, agora respeita, filho. Poder da edição é isso, né, pô? Então, mano, e o cara terminava de contar, era muito tumulto. Os outros, um monte de negada correndo, um monte de gente correndo, um tropeçando, rolando o cara no chão, um tropeçando. Mano, era muito da hora. E quando a gente ia jogar bola na rua? Meu Deus, cara, o tampão do dedo não tinha, velho, mais, a gente jogava bola sem tampão do dedo. Vai, neguinho, passa a bola, neguinho. Vai, toma, 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 vai, já manda, já manda, já manda, já. Ai! Ai, meu dedo, cara, meu dedo. Chama minha mãe, cara. Ué, minha mãe, ô, mãe, meu dedo, ai. Ai, mãe, ô, mãe, vem cá, mãe. Ai, moleque. O que que aconteceu? Meu Deus, você perdeu o dedo, moleque. Ai, meu dedo. Eu falei pra você não sair da merda da rua, moleque. Meu dedo. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Tá, tá doendo. Vai pra dentro. Tá doendo. Eu vou chamar o seu pai. Pode chamar. E, mano, era bem assim, velho. Eu dramático pra caralho. Minha mãe já ia xingando já. Eu ia pra minha casa, gritando, mãe, mãe, mãe. Mãe. Moleque filhado da puta. Ai eu passava, né, mano? Gritando, mãe, mãe, mãe. Ai, tá doendo, tá doendo. Ela pegava e vinha com o de pirona. Tá doendo? Tá. De pirona. Mentira, mano. Ela não dava de pirona, não. Ela dava um tapa na minha cabeça. Fala assim, bem feito, seu trouxa. Mano, e teve uma vez também, velho, que eu perdi o tampão do dedo, brincando de pega corrente. Tipo assim, você saia correndo, aí se você fosse pego, você tinha que dar a mão pro pegador. Aí ia montando um monte de gente, assim, ó. Aí tava na calçada, aí o povo lá, o último cara puxou. Na hora que ele puxou, foi todo mundo. Aí eu, como que eu era do lado da ponta, meu dedo pegou e raspou certinho no chão. Duda pra caralho, mano. Tipo, pra caralho mesmo, velho. Muito. E quando a gente tava brincando de esconde-esconde, valendo, tipo, a rua inteira assim, ó. Aí neguinho subia em cima de árvore e pegava, mijava lá em cima, lá de cima, lá, mané. Eu tava brincando assim, pá, o cara começava a mijar lá de cima da árvore. Mano, era só nego tonto que brincava de esconde-esconde nessa época. Povo retardado da porra. Mas hoje em dia, mano, hoje em dia mudou tudo, velho. O povo não brinca de esconde-esconde, não brinca de pega-pega, não brinca de nada. É o povo tudo na sua casa, mexendo no celular. Tudo Wi-Fi, Netflix, era um monte de coisa ali, o povo mexendo. E, mano, hoje em dia não tem mais nada, você não tem mais infância pras crianças. A infância do povo de hoje em dia não é brincar de pega-pega nem de esconde-esconde. É brincar no celular, é mexer no celular, postar foto. Mano, tem criança de 11 anos, de 10 anos, de 9, 8 anos com celular, tirando foto, passando no Facebook, mano. Eu nessa época eu brincava de pega-pega, de esconde-esconde na rua, não sabia nem o que era celular. Tinha aquele celular assim, mas aquela que você levantava assim, ó. Mano, era esse celular de antigamente. A gente tinha um joguinho lá que a gente brincava assim, ó. Era bem legal, mas a gente mais ficava na rua do que ele em casa. E, mano, é... Minha mãe, ela sempre deu tudo que eu pedi, mas ela demorava pra entregar. Não era essa mãe que eu pedia e já entregava assim. Mãe, quero um celular. Tó. Quero com um videogame. Tó. Não, mano. Assim, mãe, compra um Play 2 pra mim? Meu primo tinha um Play 2, eu sempre quis ter um Play 2, né? Aí eu falei assim, mãe, compra um Play 2 pra mim, mãe. Eu quero jogar, tem vez que o meu primo não tá na casa dele e não tem como eu jogar. Ela falou assim, eu vou comprar, filho, eu vou comprar. Não deu uns 2, 3 meses, ela comprou o Play 2 e veio com um monte de jogo. Mano, pensa num moleque feliz. Mano, pra você ter uma ideia, meu primeiro que joguei não foi um Play 2, foi um Play 1. Eu, tipo assim, ela pegou e chegou, num dia, tava suave, eu não pedi videogame, não pedi nada pra ela. Tava de boa em casa, ela chegou. Fábio, eu tenho um presente pra você. Ela pega e veio com um Play 2, mano. Um Play 2, não, um Play 1. Mano, eu fiquei muito feliz. Tinha um joguinho lá do Monstros S.A. Monstros S.A.? É, né? Você me lembra da bolinha lá, do Monstros? É, mano, tinha o Monstros S.A. Mano, puta joguinho legal. Aí, beleza. Aí, eu parou de lançar o jogo com o Play 1 e lançou o Play 2, tava só o Play 2. Aí, meu Play 1, acho que tinha quebrado, não sei. Aí, eu falei assim, mãe, compra um Play 1, um Play 2 pra mim. Ela pegou, falou, compra. Aí, não deu um, dois, uns três meses, ela pegou e comprou o Play 2 pra mim. Fiquei muito feliz quando chegou o Play 2. Porque eu tava na escola, mano, foi pra todo mundo. Gente, eu vou ganhar o Play 2 hoje, seus truxos. Olha o meu Play 2, eu vou ganhar. Não sei o quê. Fiquei mó felizão. Aí, chegou em casa, minha mãe foi que eu não tinha comprado o Play 2, porque eu não deu pra comprar. Porque ela veio correria. Aí, eu não deu... Aí, eu peguei e saí na rua. E quando eu voltei, mano, ela falou assim, tô a fata pra você. O Play 2, mano. Pensa no moleque que ficou feliz, velho. Fiquei muito feliz. Mas, enfim, mano. O vídeo vai ficando por aqui, velho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Compartilha, como vocês fez no vídeo passado. Deixa ideia aqui na descrição. Porque, descrição não, nos comentários. Porque foi muito difícil achar ideia pra esse vídeo. Foi muito difícil mesmo. Eu pedi no Whats, pedi pra um monte de gente no PV e ninguém mandava, não tinha ideia. Aí, chegou o Davi. Ah, falei, Davi, salve, Davi, mano. Você pediu salve, eu vou mandar um salve pra você. E ele pegou e falou assim, ah, fala sobre infância. Eu já tava pensando em fazer um vídeo sobre infância. Só que, ela pensei, ah, não vou fazer. Vou ver se eu tenho outra ideia. Só que aí ele deu a ideia e eu falei, ah, vou fazer, sobre infância mesmo. Aí eu peguei e fiz sobre infância, mano. Obrigado pela ideia aí, ajudou bastante. E se inscreve aí no canal. No canal desse bosta que tá aqui do meu lado também. Que eu vou deixar o canal dele na descrição. E é isso, mano. Muito obrigado a todos que assistem meus vídeos. E todos que se inscreveram. Mano, eu bati 293 inscritos. É capaz de eu estar com 295 já. Mano, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. E, mano, muito obrigado, velho. E é isso. Tchau.